Cidade linda e amorosa Na terra de Guairacá Jardim nos cheio de rosa Capital do Paraná Pela vidente paisagem Pela riqueza que encerra Curitiba tem a imagem Do paraíso na terra Curitiba tem a imagem Do paraíso na terra Viver nela é um privilégio Que goza quem nela está Jardim nos cheio de rosa Capital do Paraná Pérola deste Planalto Toda faceira e bonita Na riqueza e na opulência Vivi resplande, palpita Subindo pela colina Altiva sempre será Jardim nos cheio de rosa Coração do Paraná Salve cidade querida Glória de heróis fundadores Curitiba linda joia Feita de luz e de flores Curitiba linda joia Feita de luz e de flores Música 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 Obrigado.